Hoje eu acordei sentindo uma vontade louca Senti o sabor do seu sejo em minha boca Sentei na cama e fiquei pensando em você Por isso eu vim à sua procura só pra lhe dizer Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Oh, meu parceiro Raiz, esse é pra você, rapaz Segura, meu parceiro Tairon Meu cumpade Ramassi, um abraço pra você Oh, meu irmão de Nilson, pra você também um grande abraço Agora sei do que é capaz do homem apaixonado Meu bem, eu só me sinto feliz estando ao seu lado Sentei na cama e fiquei pensando em você Por isso eu vim à sua procura só pra lhe dizer Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero